Aplausos Vou te falar, gente, não estava nada programado, né? Porque eram muitas incertezas se ia ter esse show, se você ia estar aqui numa época e se a gente não tivesse Covid ao mesmo tempo, né? E não temos. E eu só queria dizer da importância da Virginie na vida de muita gente, não só dos fãs de música, mas para as meninas que achavam que banda era só coisa de menino. E a Virginie apareceu no metrô inspirando todas nós, né? Ela falou, olha, não, banda também pode menina. Aliás, menina pode tudo, né? E muito obrigada por você ter brilhado esse caminho. Foi muita sorte, foi muito feliz de estar aqui hoje cantando com você, com essa banda maravilhosa. O show está estupendo e é o meu aniversário. É o meu aniversário! É o meu aniversário! Muito obrigada, Fernanda, pelo carinho. Obrigada por essa parceria. Estou emocionada, nervosa e feliz. E eu estou sem graça porque eu esqueci de falar que era o seu aniversário. Mas, puxa, olha só, no aniversário, ela é que dá presente para a gente, né? Merci beaucoup. O amor não tem respostas Mas espero tempo pra ser sincero O amor não tem desculpas Quando está perto de ti Mesmo em noites de trovão Rasgando a escuridão Havia um brilho Que esquenta o coração Se a chuva apertar Será abrigão Se o amor está quieto Basta só um pé de lago Logo acorda em um sorriso Faz a vida melhorar Você pensa no Senhor Pode ser só ilusão Viragem do deserto Arruma sua casa Pés no chão Estica as suas costas É tão bom Arranca do seu peito Solidão O amor é engraçado E ao seu lado E ao seu lado Quer viver Mas esteja preparado Com cuidado Não vai sofrer Você pensa no Senhor Pode ser só ilusão Miragem no deserto O amor está esconder O amor está esconder O amor está esconder E ao moon O amor está esconder Arruma sua casa Mesmo sim Arranca do seu peito Solidão Aplausos 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 Aplausos